Em um mês as doações foram se multiplicando, se transformando em kits com todos os itens de higiene pessoal. De sabonete a aparelho de barbear. Um trabalho que mobilizou um batalhão de voluntários da região metropolitana do programa Universal nos Presídios. Nós fomos de lar em lar, de casa em casa, buscamos, as pessoas levaram doações. E o mais importante, nós estamos lá em loco. Estamos vendo a necessidade da pessoa. Nós vamos levar a dignidade lá dentro para poder trazê-los recuperados para a sociedade. Nós queremos ajudar. Inclusive o projeto Quem Ama Cuida também está presente junto com a UNP. Também batalhando, foi um batalhão de pessoas pedindo daqui e dali. E as pessoas de bem, realmente elas querem ajudar. Elas querem, inclusive as pessoas que nos assistem, ela pode, se ela quiser também, ela pode procurar uma Universal mais próxima dela. E pode também fazer a sua doação. Toda a sociedade aqui participou porque foram doações de kits de higiene. Então desde uma única pessoa, como várias empresas e várias instituições também doaram. Então é um conjunto de força em que a Universal no Presídio conduziu, co-organizou e fez com que acontecesse. E agora chegará todo esse material na mão dos presos. 11 mil kits e 1.500 bíblias foram entregues para a Diretoria de Administração Penitenciária do Estado. Eles serão distribuídos para os detentos das 112 unidades prisionais em Goiás. Nós ainda estamos em campanha ainda, porque a nossa meta é chegar aos 20 mil kits. Mas já temos aqui, e o que nós temos aqui hoje, já dá para alcançar aqueles que não têm visita, aqueles que não têm como sobreviver lá dentro com os mantimentos. Então a gente vai chegar até eles. O projeto Universal nos Presídios surgiu há mais de três décadas. Durante o ano, várias ações são realizadas para atender a população carcerária de Goiás. Nessa primeira fase de arrecadação de material de higiene pessoal, foi possível conseguir doações para atender mais da metade dos quase 21 mil presos no Estado. Toda a população carcerária feminina vai ser atendida e praticamente metade da população carcerária masculina. Então a gente só tem a agradecer essas parcerias. É o que dignifica, é o que traz, sabe, a questão mesmo da facilitação, da ressocialização daquela pessoa que está presa, por entender que ou o Estado ou parceiros do Estado estão estendendo a mão e podendo oportunizar para eles dignidade.